Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre um rumor de um possível filme do cesteto sinistro que pode estar vindo aí. Confere o vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai ficar animado com essa notícia. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. De acordo com o site Fandom Wire, a Sony Pictures estaria tirando da gaveta o seu projeto do filme do cesteto sinistro. Pra quem não lembra, lá na época do filme O Espetacular Homem-Aranha, que saiu em 2012, a Sony Pictures também, assim como a Marvel Studios, eles tinham a ideia de também criar o seu universo de personagens, envolvendo esse universo do Homem-Aranha. Os planos iniciais eram sete filmes do Homem-Aranha com o Andrew Garfield, e depois um filme do cesteto sinistro, onde o Homem-Aranha iria enfrentar o seu famoso grupo de vilões. Só que infelizmente, esse filme do Andrew Garfield, ele não deu muito certo, e todo o projeto acabou indo pra gaveta da Sony Pictures. E agora, com o sucesso do Homem-Aranha dentro do MCU, e com o sucesso do filme Venom, e da empolgação da galera com o trailer do Morbius que acabou de ser lançado, então de acordo com o site, a Sony estaria empolgadíssima em trazer de volta esse projeto, reunindo todos esses vilões do Homem-Aranha pra enfrentar o Homem-Aranha do Tom Holland. Esse Homem-Aranha que nasceu lá dentro do MCU, nesse acordo com a Sony Pictures. Cabe lembrar que ainda existe um contrato pra mais dois filmes do Homem-Aranha dentro do universo cinematográfico da Marvel. É um filme solo do Homem-Aranha, e também uma participação do Homem-Aranha em algum outro filme de outro herói, ou até mesmo dos Vingadores. Já ficou muito claro nesse trailer do Morbius que esse universo da Sony Pictures ele pega uma parte do MCU, até porque já parece o vilão Abutre no final do trailer. E o Abutre vai ser o responsável por recrutar esse grupo de vilões pra enfrentar o Homem-Aranha. Então o Homem-Aranha passa a fazer dois filmes na Marvel Studios, e depois ele volta pra Sony pra ter o seu universo de personagem. Mas eu acho que nada impede de num futuro o Homem-Aranha ainda ser compartilhado com a Marvel Studios, ou até mesmo os próprios vilões do universo Sony também fazerem parte do universo cinematográfico da Marvel, envolvendo Vingadores e outros personagens que não fazem parte da Sony. Apesar de toda essa bagunça envolvendo questões contratuais, envolvendo propriedade de personagens entre os estúdios, quem ganha somos nós fãs, que teremos ainda muitos outros filmes do Teioso pela frente. Essa foi a notícia do dia, convido a todos que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam no canal, ativem as notificações pra estar recebendo os nossos vídeos. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho